Saudação especial outra vez, livro aqui de hoje, História da Redenção, aqui nessa edição na página 35. Adão e Eva compreenderam o quanto era levada e sagrada a lei de Deus, cuja transgressão fez necessário um grande sacrifício para salvar da ruína total, tanto eles mesmos quanto seus descendentes. Então propuseram sua própria morte, ou que eles e seus descendentes fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, e não que o amado Filho de Deus fizesse esse grande sacrifício. A angústia de Adão aumentou, viu que seus pecados eram de tão grande magnitude que envolviam consequências terríveis. Seria possível que o honrado comandante celestial, que tinha andado com ele e com ele conversado quando vivia em santa inocência, a quem os anjos honravam e adoravam tivesse que se rebaixar de sua elevada posição para morrer por causa da transgressão dele? Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar sua dívida. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrado quanto ele próprio. E por essa razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor de seu trono. O pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o ser humano, em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que unido ao pai havia criado o ser humano, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu pai. Os anjos informaram a Adão que, assim como sua transgressão tinha produzido morte e infelicidade, vida e imortalidade seriam produzidos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Acontece muito de a gente culpar Adão, Eva, por tudo de ruim que acontece no mundo. Sofrimento que a gente vê e todo o mal que o pecado trouxe. Principalmente quando ele acontece com a gente, bate às vezes aquela raiva, aquela revolta, e a gente quer culpar alguém. Então lembra de Adão e Eva e passa essa responsabilidade para eles e coloca eles como culpados. Mas o que a gente precisa observar aqui que esse texto mostra é que houve arrependimento verdadeiro da parte deles. que realmente eles se sentiram mal pelo que fizeram ao ponto aqui de querer morrer até, ou que os descendentes sofressem as consequências pelo erro, e não que Cristo viesse a assumir essa responsabilidade, fazer todo o sacrifício. Então a mensagem que eu tirei para mim aqui é que por mais terrível que seja qualquer pecado que a gente tenha cometido, se houver o arrependimento sincero, Deus vai perdoar. Ele vai trazer ali a oportunidade de começar de novo. Então quando a gente for pensar em culpar alguém, responsabilizar o erro de Adão e Eva por tudo de ruim que a gente vê, as consequências realmente aconteceram, continuam acontecendo, o pecado é assim. Se eu fizer alguma coisa errada, isso vai ter um efeito, seja na minha vida ou na vida de outros, isso é assim que funciona, mas havendo o arrependimento sincero, e não um remorso, simplesmente com medo das consequências, mas uma atitude de se sentir mal pelo dano que causou, nesse caso aqui diretamente a Deus, que por amor, por bondade, criou o ser humano e teve como retribuição desobediência e uma situação de colocar Deus em segundo plano. mas as consequências acontecem, mas havendo esse arrependimento verdadeiro, sincero, e isso na nossa condição de hoje acaba sendo um dom, é algo que a gente precisa pedir a Deus, porque muitas vezes a gente repete constantemente os mesmos erros e acaba ficando mais com medo da consequência ou já nem sente mais nada, simplesmente está já anestesiado nesse sentido, o mal já meio que tomou conta e nem se importa. Então, se é essa a condição, precisamos pedir o dom do arrependimento verdadeiro a Deus para que Ele possa fazer esse milagre em nós. e ter essa certeza, por mais terrível, pelo pior que seja que tenha sido feito, se houver o arrependimento verdadeiro, Deus estaria à disposição para perdoar e dar a oportunidade de recomeçar de uma forma diferente, de uma forma melhor, conforme a vontade dEle. de uma forma diferente,